E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom galera, dessa vez estamos aqui porque temos alguns eventos aqui no Loz Mobile, tá? E tem o principal deles que eu vou falar aqui pra vocês, que é a parte de migração. Galera, como vocês podem ver, tem a notícia aqui de aviso de atualização, tá? Vieram coisas novas aqui no joguinho, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Provavelmente esse do Pinball aqui eu mostrei amanhã, vai sair um vídeo de 12 horas, só pode ficar tranquilo. Porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas eu vou realmente aqui pra coisa principal dessa atualização, que é a parte de migração e algumas mudanças também ali que vão ocorrer a partir dessa atualização que já está acontecendo aqui no servidor original, tá? Não é no servidor de testes, é no servidor oficial mesmo. Então antes de começar, não deixe de clicar no gostei, não deixe de compartilhar, se inscrever no canal e vamos pro vídeo! Galera, antes de começar, gostaria de avisar que eu estou jogando Age of Yores. E galera, esse jogo aqui eu estou jogando mais ou menos há um ano já, e trazendo vídeo pra vocês. E também vou convidar você a baixar o jogo, testar e ver se você gosta, tá? O link vai estar na descrição e também ali vou deixar fixado nos comentários assim que o vídeo sair. Mas galera, basicamente é um jogo bem parecido com Loz Mobile, só que muito mais barato. E você também consegue evoluir seu castelo, atacar os outros e simplesmente ali, né, brincar sendo mais feliz do que você é no Lorde Deus. Bom galera, como eu falei com vocês, surgiu aqui uma atualização, tá? Na atualização aqui agora, galera, teve aqui a recompensa, atualização foi às 3 horas da manhã. Teve também aqui um novo evento colaborativo, Lenda do Pinball. Isso aqui eu vou mostrar no outro, tá? Porque vai vir skin nova, vai skin também no outro vídeo, vai vir skin nova, skin de líder, skin de castelo, tá? Isso aqui a gente vai debater se vai ser interessante ou não. Mas muito nos modos de cartinha, pelo que eu tô vendo, então vai ser interessante, mas não tanto quanto o resto da atualização aqui, tá? Use as fichas e tudo mais, beleza. Alcança o requisito pra pegar a líder, né, skin de líder, Maia ali, que, mano, fica uma posição um pouquinho estranha. Vocês vão ver amanhã, tá? E skin de castelo também do Kill, que também vai ter amanhã, então vou mostrar pra vocês. Tem um novo evento de guilda, que eu vou mostrar também amanhã, tá? E também pra poder invocar e tal. Então, aqui tem a parte da atualização, mas, né, não é só isso, galera. Aqui a gente consegue ver mais detalhes, né? Então a gente desce um pouquinho aqui, porque eu troquei até pro Bluestex pra você ver aqui o aviso de atualização. Porque pra quem joga no PC, ele atualiza direto, é só abrir, não precisa aceitar, né? Ele atualiza automaticamente. Já quem joga no celular, ele precisa, né, ativar. E o Bluestex é nada mais que um ambulador de celular, tá? Mas aqui a gente consegue ver, ó, novo evento de testes, acordo de migração do domínio do cálice. Cara, aqui eu já recebi bastante mensagem sobre essa atualização aqui. E a galera falando, mano, o jogo acabou, tá pegando fogo, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E, galera, realmente vai ficar um pouco difícil isso aqui, tá? Na parte de jogabilidade, principalmente pra quem é mais free to play, pra quem tá no reino mais safe, que do nada pode ficar bem pesado, tá? Já teve migração aqui pro reino nosso também. Então eu posso mostrar pra vocês aqui, ó. Teve a migração que surgiu já uma guilda aqui, a KD1, já apareceu aqui no reino, tá? E por que que isso aqui ficou fácil de acontecer, né? Aconteceu do nada, já tem uma galera aqui. E também, ó, se a gente for olhar, ó, tem galera, esse aqui ainda não migrou ainda, tá? A galera com mais poder não migrou ainda, mas isso não impede mais nada. Porque se eu pegar aqui na parte de... Ela tem uma CR na KD1, né? Deixa eu ver. Nossa CR tá na KD1, né? É, tá aí. Mas assim, voltando. Aqui na parte da migração, galera, ó, tem a galera aqui no reino, por isso que eu falo que já está aqui, tá? E também já veio a guilda pra cá. E não só isso, se a gente for olhar aqui dentro, temos o evento especial. Migração do Distrito do Cálice. Aqui, galera, o acordo de migração do Distrito do Cálice agora está disponível como evento teste. Por enquanto é evento teste, vamos ver como é que vai ser daqui a pouco, tá? São 12 dias de teste, ou 13 no caso, né? Sempre contabilizar as horas e tudo mais. A partir do final, do final do atual batalha do Cálice, até a fase de preparação para o próximo batalha do Cálice, migração para um reino dentro do próprio Distrito, só usará um realocador, tá? Aqui também, eu vou fazer até o advogado do diabo. Galera, basicamente, a gente não tem mais reinos assim, cheios e tal. O Lord of Mabai tá ficando bem morto. E talvez esse aqui tenha sido a forma de, digamos assim, a IGG encontrou mesmo pra poder unir reinos. Ela talvez não queira fazer o merge, né? Que pra quem não sabe, merge é quando realmente o joguinho pega ali, ó, o reino 1 e o reino 2, junta e forma o reino 1, só que com todo mundo, o reino 2 e o reino 1. Ou junta e faz o reino 1, 2, sabe? Um S, sei lá, bota na nomenclatura o que quiser. Mas sim, junta os dois reinos, duas populações ali, né? E coloca no lugar só. Basicamente é isso. Pelo que entendi, a IGG não quer fazer isso ainda, tá? Tem muitos, muitos reinos mortos, obviamente, assim, galera, dos mil reinos mortos ali, aliás, dos mil reinos hoje existentes, deve ter, sei lá, 1.500 na verdade, né? Deve ter uns 10, 20, muito ativos. O restante é tudo reino morto, tá? É um reino que, assim, tem um rally a cada 20 horas. É difícil de acontecer rally, tá? E aqui não, aqui acontece bastante, pelo menos o reino, a gente tenta migrar, né? A gente procura ali reinos mais ativos. E agora aqui, pode ser que seja mais interessante por causa disso, né? Vai juntar aqueles reinos. Porém, galera, você vai observar o seguinte, né? Pelo menos aqui na guilda, já teve gente migrando, ó. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó, consigo mostrar pra vocês aqui. Basicamente o RPG foi pro reino 108. E falou rally up, tá? Basicamente isso. Eu já acordei com a mensagem dessa e falei, ué, como assim rally up no reino 108? A gente não estava no reino 329, nem eu sei rindo que tava, mas no reino 108 eu não tava, tá? E teve uma galera também mandando mensagem aqui, dizendo, olha, tal pessoa tá migrando pra tal reino. Já passou em cinco reis varrendo tudo, tal. Realmente, é complicado, cara. É complicado. Reinos que estavam ali mais seguros por causa do pergaminho. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou pegar um reino aleatório que talvez não seja, né, do meu distrito. E aí eu consigo mostrar pra vocês com mais facilidade a questão do pergaminho, tá? Aqui eu não consigo migrar porque o reino é novo. Então a gente precisa procurar um outro, né? É muito novo pra mim, no caso. Pra algumas pessoas, não. Deixa eu ver. Acho que 31... Pode ser... Não, 71. Acho que vai dar... Vai dar blue blade ali. Deixa eu ver. 1.031, né? Pra ver se a gente consegue mostrar isso pra vocês. Migração também restrita. Vou pegar um 800 e alguma coisinha, tá? 831. Ah, eu tô com esse 71 na cabeça. Vai ser esse 31 mesmo, tá? Deixa eu ver... 10 pergaminhos, tá vendo? Assim, minha conta não é uma conta com muito poder hoje em dia. Vocês vão falar, pô, mas tem quase 2B. Mas não é uma conta com muito poder. Todo mundo aqui, basicamente, que tem pesquisa base, tem mais do que isso aqui de poder, tá? Todas as pesquisas. Porque tem que ter tropa também. Então, geralmente, passa isso facilmente. Então, a migração aqui, pra esse reino, pelo menos, né? O reino que eu vou ter aqui, 861. Tá me pedindo 10 pergaminhos. Porém, galera, se a gente for olhar aqui na parte do teste do cálice, né? Desse teste lindo e maravilhoso, a gente pode ir pra lá. E a gente olha aqui, ó, no cantinho. Tá vendo? No cantinho aqui em cima do meu. Aqui, ó. Vou ver se eu consigo. Tá vendo aqui? Aqui mesmo. A gente consegue olhar quais são os reinos que estão aqui no nosso distrito, tá? Então, a gente coloca o distrito do cálice. Tem aqui o nosso 329. E tem um restante. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ou seja, 25 reinos que eu posso migrar com um relocador apenas, tá? Um único relocador. E isso faz o que, galera? Se eu quiser simplesmente clicar aqui pro 36, olhar o 36 aqui, uma área que esteja mais tranquila com uma pessoa, sei lá, com 500M de poder, sei lá. Ó, esse aqui tá sem escudo. Pode ser um alvo, tá? Pode ser um alvo. Eu posso migrar pra lá. Deixa eu ver se aqui é rally ou se é... É rally aqui na EW. Depois daqui a pouco a gente entra, né? Mas assim, a gente pode simplesmente... Deixa eu gravar isso aqui primeiro. Depois eu volto, tá? Ah não, o Caio migrou pro cantinho. Ele tá online, né? Dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque provavelmente vai ser só esse rally aí. E depois vai ficar, né? Depois que queimar ou não queimar, simplesmente vai rolar só isso mesmo. Então a gente vai fazer isso aqui. Ele quer 758, vambora. Consegui entrar a tempo, né? Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês também é essa parada aqui, ó. Agora, as minhas... As minhas não, né? Mas todas as, digamos, tropas pra fora ficam aqui na parte de relatório. E todas as coisas que eu tenho que fazer aqui de pesquisa, construção, T5, estão aqui na parte de... Deixa eu acelerar isso aqui, vai. É, continua mostrando o lugar pra onde tá indo. Ou seja, não adiantou muita coisa, não. Poderia ter aproveitado essa atualização pra colocar do jeito que é aqui, ó. Que eu chego aqui na atualização, clico... Não é atualização não. No rally, clico e acelero. E posso continuar acelerando, tá? Mas não. Aqui realmente só fez, digamos assim, um layout, um hub diferente na parte de tropa. E na parte também ali de administração, tá? Do seu castelo. Ficou mais fácil, mais intuitivo. Eu gostei, tá? Nessa parte aqui eu realmente gostei. Eu achei mais... Digamos assim, mais... Não é fluido, mas... Sei lá, mais ajustado com as coisas mais interessantes ali do jogo, talvez. Eu não sei o que dizer, mas eu achei interessante de fato. Achei isso aqui muito interessante. Mas enfim, né? O pináculo tá aqui. Depois eu vou desativar, porque senão fica esse símbolozinho também mostrando que tem uma coisa inativa. Então eu tenho que desativar pelo menos ali pra fabricação de... Como é que chama? De pedras ou pactos. E também tirar ali a parte de construção de armadilhas. Senão vai ficar essa atualização aqui o tempo inteiro, enchendo o saco. E aqui, né? Obviamente tem as nossas coletas, tá? Então assim, eu consigo facilmente ver onde é que tá. Consigo ver todos os tempos. Tá mais limpo, tá? Eu acho que é isso. Tá mais limpo a questão ali de visualizar tudo certinho e voltar tudo se eu quiser, tá? Então, nessa parte aqui, acho que achei bem interessante mesmo, tá? Ficou bem bom isso aqui, essa atualização. Voltando aqui pra parte de migração, galera. Então, voltamos aqui pro reino 36. E digamos que eu gostei daquele reino 36, tá? Aquele reino é um reino interessante. É um reino que eu não estou. É um reino que tem, por exemplo, um castelo 500 aqui dando mole. Porque ele estava no reino seguro. Ele estava no reino onde, antes da atualização, eu tinha que, sei lá, gastar 90 pergaminhos pra migrar pra lá. Agora, eu só gasto ali um relocador alvo. Lembrando que eu não posso ter fúria e também não posso ter tropas fora do meu território. Por isso, agora eu não consigo mandar. Eu acabei de entrar no rally e também tem tropas coletando. E, bom, pelo menos, acho que ficou... Agora, eu tenho que avisar uma coisa, galera, ó. Não ficou bom de visualizar quando você está no rally. Pelo menos o tempo que falta e tal. Você tem que abrir essa aba aqui, tá? Então, nesse ponto, acho que não ficou tão bom assim. O restante, acho que ficou ok, né? Dá pra... Mano, acho que eu gostei na parte que eu estou vendo aqui. Só que, nessa questão de rally, entrar no rally e tal, ele não expande, né? Naquela hora. Não fica fácil de visualizar. Poderia estar na parte de cima. A coleta não é importante, tá? Então, poder estar na parte de cima vai ficar mais visível pra gente o que está acontecendo. Mas, beleza. Já está aí, né? Esse é o novo hub aí que a gente vai ter que se acostumar. E lembrando também que toda vez que ele abre, ele vai pra parte administrativa. Se a gente fechar aqui, abre de novo. Deixa eu ver. Não, ficou salvo aqui na parte de guerra? Beleza, menos mal. Menos mal. Porque se eu tivesse toda vez de clicar aqui e clicar pra tropa e olhar, seria ainda mais trabalhoso. Pra quem não participa muito de guerra, isso aqui pode ser uma coisa assim que eu estou falando como besteira. Mas não. Porque, óbvio, serve. Na hora que você vai acelerar uma tropa ou alguma coisa assim, é interessante você facilmente clicar nas coisas, tá? E quanto mais clique tiver naquele meio termo, mais lento você vai ser, tá? Então, isso é interessante de observar, tá? Mas, voltando, digamos que esse castelo aqui realmente tem a tropa, é um reino que estava seguro pra ele. Ninguém ia migrar pra poder zerar, porque era um reino com pouco poder de base e tal. Agora não. Agora todo mundo pode ir pra lá, desde que esteja dentro do próprio cálice ali, brincando pelo mesmo distrito. Ou seja, ficou meio que injusto, entre aspas, né? Eu vou colocar aqui uma satisfacidade, porque se volta a tropa, vai ser interessante eu ter esse bagulho logo. E agora, é, é, ficou um pouco, sei lá, ficou um pouco estranho pra ver o rally, né? De forma mais fácil. O Hashirama ali, galera, é um brasileiro, obviamente, da EW, né? Migrou aqui agora pro reino, mas acho que não vai queimar... É! Ele já tinha tomado um rally antes do King, é? Ih, rapaz, já tinha tomado um rally antes do King, né? É, rapaz... Então, né? Enfim... Nossa, 36M de tropa, tem líder aqui, tá? Tem 7 bonito, novamente tem 7 bonito. Nesse caso aqui, não foi a gente que migrou pra poder fazer rally no reino dele, foi ele que migrou pro reino de cá pra poder brincar, né? Ele colocou esses 60%, diga nos comentários se você gosta disso aqui, 60% de ataque e de HP. Eu ainda acho que os outros ali de redução geral, né, mais interessante, isso aqui é meme, tá? Esses dois aqui, sim, talvez sim, talvez não, deixa nos comentários o que vocês acham, né? Vocês que defendem mais ali do que eu, mas... Ó, uma posição dele, tá ótima, né? Falta um pouco de T4, falta um pouco de T4, falta bastante T5, né? Provavelmente T5 aqui nem é dele, deixa eu ver. Acho que é T5, nem é T5, nem é dele, tá vendo? Então, assim, falta realmente T5. T4, ele tem uma quantidade baixa, T2 ele tá bem suave aqui, tá? Então, faltou realmente uma tropa que dê mais dano. Mas, é, conseguimos queimar o garotinho ali pra soltar a linha do King. Bom, pra gente, ruim pra eles, mas tá de boa, né? Foi eles que vieram aqui pro reino, então... A brincadeira agora vai ser assim, né? Enfim. Deixa eu ver aqui, era... Não tem ninguém interessante aqui por perto, não. Voltando, temos mais o que nessa atualização? Por isso que eu falei que vai ser dividido em dois vídeos, porque tem muita coisa pra mostrar, tá? Principalmente essa parte aqui, foi até interessante rolar esse rally. Porque é uma guilda que não estava aqui no reino, tá? Ela veio por causa da migração, eu tava no 93, junto com a KD1. Acho que são aliados, né? E tudo mais, acho que até estão nos mesmos... É, os mesmos rolê e tal, brincando. Então, realmente são dois aliados ali, vieram pra cá. E tá interessante mostrar, né? Porque na prática dá pra mostrar aqui que tá muito, muito mais fácil de migrar, tá? E, obviamente, vai ter mais interação entre reinos diferentes, tá? Reinos que antes não ia acontecer nada entre um reino e outro, porque era difícil de migrar. Agora vai ter mais gente. Isso que a GG quer, tá? Fazer movimentação. Eu sei que pra galera, mais virtual place aqui foi péssimo, porque não dá pra realmente ter uma segurança ali de ficar no reino e não rolar uma guilda simplesmente muito mais forte e acabar com vocês. Eu sei disso, né? A gente também sabe, mas ele não tá ligando pra isso, não, tá? Mas, nesse quesito de movimento entre reinos, de guildas parelhas, irem lutar contra outras guildas, porque ficou muito mais fácil de migrar. Não precisa mais se preocupar ali com a classificação geral. Aqui, simplesmente, se esse cara aqui, esse KS aqui, quiser migrar pra outro reino do mesmo distrito com 7B de poder, ele consegue, cara. Tem 25 reinos agora pra poder gastar essas tropas. Imagine isso aqui, cara. Vai ser absurdo, tá? Então, sim, ficou muito mais tranquilo de você migrar. Nas outras atualizações, mostrando os eventos que vão rolar, o Pinball, o Scarra 4, o Skin e tudo mais, vai sair amanhã às 12 horas, tá? Tem atualização na parte de notícias. Tem evento novo na parte de notícias, caso você queira dar uma olhada, né? A aba de notícias é um pouco lagada, mas, enfim, dá pra utilizar. Vocês falaram muito sobre o jogado no PC, tá? Mas eu tô jogando pelo próprio APK do jogo, né? Lembrando que eles tão dando até, ó... Observe, se você fizer o download aqui pelo Mobile Windows, tá? Eles tão dando até uma carinha pra você utilizar, né? Então, assim, um avatar novo. E você já vai aqui, ó... Quer ver? Observe esse avatar aqui, ó. Já tem esse avatarzinho pra você jogar no Windows, né? Ganha um bônus de 10% de diamante na primeira compra, na versão Windows, tá? Aproveite mais 5% de bônus ilimitados. Sorteio de cupom aleatório. Ganha até 50% de cupom, né? Então, assim, simplesmente só porque eu peguei e fiz o rolê por aqui, ó... Já vou clicar aqui mesmo. Deixa eu ver se vai me dar o meu avatar ou se vai ficar de fuleiragem. Vai, meu amigo? Dá meu fuleiragem, ó... E aí? E aí? Beleza? Tá, mas ganhei meu avatar, né? Ganhei meu avatar. Agora tem um avatar aqui pra mostrar que eu estou jogando no PC, tá? Então, sim, galera, estou utilizando uma coisa nativa do próprio Lost Mobile. Muita gente fala, ah, não, mas é porque se fizer uma PK e tal, PC... Cara, se você jogar na Steam, por exemplo, você vai ser bem tranquilo o jogo. Vai ser bem liso, fluido. Aqui também é, mas na aba de notícia vem muito lagado, tá? Eu sei que no celular é muito mais tranquilo a aba de notícia, mas no PC, por enquanto, tá muito lagado. Mas tá aí, né? Tem aí a nova skin, bonita, maravilhosa. Acrescentou mais um bônus aqui, porque acrescentou mais 5 pontos, né? Então, tem um pontinho pra fazer a galera realmente baixar, né? Ela quer, porque quer que você baixe, tá? O que mais? Na aba de notícia, voltando, né? Na aba de notícia teve ali a... Cadê? O evento de quebra-cabeça, né? Esse eventozinho maravilhoso aqui de quebra-cabeça. Lembrando que pra poder conseguir as cartas aqui, você vai precisar fazer algumas funções, tá? Então, por exemplo, fazer tropa, eu já fiz. Já vou resgatar. Concluir o infernal uma vez. Já fiz uma vez só, né? Então, pode fazer ainda 5 vezes por dia. Matar ali 100 tropas, né? Eu não sei quantas eu fiz, né? 100 mil tropas, mas eu acabei de fazer um ralinho. Então, dá pra fazer. Aqui já tá completo. Os restantes ainda tem um pouco pra fazer, né? Tem que fazer new também. Então, assim, tem muita coisa aqui pra poder fazer, pra poder ganhar as suas cartinhas, né? Você pode sortear. Pode dar cartinha pro seu colega, tá? Pode dar cartinha pro seu colega, porque aí você vai ganhar mais outra cartinha também. Obviamente, isso aqui vai vir um pouco repetido depois, tá? Vai vir, por exemplo, sempre vai faltar, por exemplo, a carta do meio ou qualquer outra carta. Então, você vai ter que trocar com seu coleguinha. E aí, vocês esforçam realmente essa interação. Mas tá aí um outro evento pra conseguir completar. Pra ganhar o quê? Eu nem vi o que é que vai ganhar naquilo ali, né? Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Aqui, ó. Eu cliquei por dentro do evento principal pra ir pro evento secundário, que é a parte de quebra-cabeça. E agora, deixa eu ver, pra completar o que é que ganha aqui, né? Deixa eu ver. Colete as sete cartas. A bênção de combate. Colete todas as sete cartas e faça uma compra. Aí você ganha mais isso aqui de baixo. E o pacote de combate, eu realmente não sei. Acho que é pra o jogador que for sortudo, for sorteado aqui, ele vai ganhar esse bagulho. Mas, caso você queira gastar dinheiro, você compra aqui também. Essa parte vai desbloquear aí embaixo. Pro fitplay tá a parte de cima, tá? Então, fica a critério de vocês. Aqui, eu tenho que coletar as sete primeiro pra depois comprar, se não me engano. Acho que é isso. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Foi um pouco mais longo, né? Mostrei ali uma primeira parte da atualização. Teve mais coisa que vai sair amanhã. Eu vou mostrar pra vocês, mas é isso. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui!